Mas enfim galera, pra quem não sabe o que tá acontecendo aqui, tá? Quem siga nos últimos minutos, quem caiu na live aqui de Supertão Aqui tem um comando chamado exclamação react, onde as pessoas podem pedir pra que eu veja vídeos E, dessa vez, o Miko me pediu Não lembro se é o Miko ou a Miko, meu Deus, desculpa Me pediu pra ver o clipe desse artista Que eu não sei até agora se é homem ou mulher Porque obviamente eu dei pausa aqui E é um artista coreano, é um artista coreano, eu não sei É realmente o meu primeiro contato com isso aqui, uma cantora Anotado E a música tem o que? Três minutos e meio Só vou escutar ela, dar minha opinião E logo depois a gente volta pro FIFA, ok? Let's go em um, dois, três Yeah Don't you know Don't you know Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, I love you, hate you Everything you do Makes me feel like I'm fool Oh, oh I raise my right and And you move your left Your love is my height That's how it goes But every time you look at me O timbre dessa mulher é muito diferente Muito, muito Nunca vi um artista da Coreia cantar com esse timbre É muito único Espera aí, a música é toda em inglês? Pelo menos o refrão foi tudo em inglês Cara, isso é bem diferente Por favor, não interpretem mal o que eu vou falar agora Mas esse instrumental me lembra um pouco o mesmo estilo Daquela música que estourou pra caralho por causa dos 50 tons de cinza Não tô falando... É o mesmo subgênero de pop Só que eu não tô lembrando agora qual é o nome desse subgênero Tem a mesma pegada E... Cara, a voz dela Me lembra um pouco o tom da Amy Winehouse Tô checado É um pop misturado com o soul É isso mesmo, Nidia E um pouquinho de R&B Isso é muito, muito fora da caixinha Eu realmente, eu preciso de um tempo pra pensar Eu preciso ouvir essa música com calma Mas ela é muito diferente Pra quem não sabe Eu gosto bastante de Amy Winehouse Então eu senti um pouquinho Dessa vibe Um pouquinho de influência Nessa música da Cine Brother, como assim essa música tem só 4K de views, cara? Isso é uma injustiça Ao primeiro ser humano Que pensou em criar uma música na vida Pô Essa música é muito bonita Eu não sei se ela ainda Eu sei ela Ela vai acabar entrando na minha playlist Porque eu não tenho tanto costume mais De ouvir Artistas, músicas nessa pegada Mas Porra Amanhã eu vou ouvir ela com calma de novo E eu acho que provavelmente Ela vai parar na minha playlist Mas eu quero ouvir ela com calma Tipo, é um negócio tão absurdo Que eu não tava esperando Eu meio que entrei em choque e tal Eu preciso ouvir ela pela segunda vez Pra eu poder absorver E eu não posso fazer isso agora Porque eu tô no meio da live